Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Mega Man X aqui no canal. Então não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta o que está achando dessa série, se não é inscrito se inscreve aí. Lembrando que essa série de Mega Man X é uma série mais curtinha aqui no canal no YouTube, vídeos geralmente de 10 minutos. Então confere aí que tem muita coisa bacana, ela é bem mais curta que as normais. No izinho aqui você encontra a playlist desta série, ou o episódio anterior, ou nos cards aqui embaixo, aqui do lado, você vai encontrar também. Beleza? Bora para a segunda fase do Sigma. São quatro fases. Então vamos lá. Aqui. Só passar, né? Ah não. Espera aí. Gente, me deu alergia. Vamos passar aqui mais de boa, né? Beleza. Vou pegar aqui. É o bom que eu recarrego o... O sub-tank, né? Que eu... Oh, que maravilha. Aqui! Ah, nem vou gastar. Aqui é o... Chilli Penguin, né? Se quiser pode fazer isso aí. O fogo é o... O ponto fraco... Ah, filha da mãe! Nossa, por quê? Gente, não é possível! Era mais fácil eu ter... Não, 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 não. O que é? Beleza. Mano, eu estou muito... É que... Acabou. Tá. Eu podia ter ido de Buster, que eu não teria tomado tanto dano que nem eu tomei. Mas tudo bem. Bora lá. Beleza. Vem aqui. Sai! Nossa, não vai dar um life. Beleza. Gente, não vai dar um life. É sério. Eu achei que a galera... Ai! Tá bom, né? Tá certo. Vou pegar aqui... O do Storm Eagle. Do Storm Eagle, não. Do Charmeillion lá. Beleza. Tô até concentrado, vocês estão vendo? Vamos lá. Ah, eu tô até com alergia, gente. Não vou, né? Não, eu falei... Não vou. E aí eu faço o quê? Tomo dano. De um jeito totalmente idiota. Aqui, a melhor arma é essa também. Se eu não me engano. Eu gosto... De fazer isso. Mas... Eu não gosto de destruir esse negócio... Antes de... Dos olhos. Dos olhos, né? Vamos deixar ele... Aqui, inferno. Oh, caramba! Aqui, inferno. Agora aqui é só segurar. Deixa esse bicho por último. E aí a gente destrói... Isso aqui. Pronto. Acabou. Ai, eu esqueci de pôr água. Beleza, derrotamos. Tá, agora... O próximo é o... Como é que ele chama? Eu esqueci o nome. Eu nunca sei o nome desses boss. Ah, tem uma galera que sabe. Não sei ver aqui. Mas... A próxima fase... Nós fazemos o próximo? Não sei se a gente faz o próximo ou já faz agora. Vamos lá, vai. Vamos fazer agora. Então, aqui... Eu vi ali... Eu olhei para o negócio do relógio... Do timer... Da gravação... Aí eu vi que... Tinha mais tempo. Falei... Ah... Vamos fazer. Aqui... É esse carinha aí. Tá. Beleza. Beleza. Tá bom. Bom. Agora... Eu não lembro a ordem. Eu sei que aqui são todos os outros que ficaram faltando. A gente enfrenta... Nessa... Boss Rush aqui. Oxi! Vem para cá. Aí. Eita. Aqui que eu esqueci... Desse cara aqui. Não tem problema não. Não é dar um daninho nele. Eu acho que desse jeito. Ou não, né? Ou pode acontecer de não... Ou eu tomo dano, né? Mesmo esquema. Acabou. Ai, que maravilha. Quando o boss... Perde passo assim. É muito bom. Agora o próximo... Eu não lembro qual que é. Eu acho que é o... Octopus lá. Ai, eu errei o lado. Aí eu perdi o treco. Ah, não. Aqui... É esse cara aqui. Faltam dois, né? Faltam o Octopus... E o Elefante. Beleza. Uma maravilha, ó. Você fica aí. Acabou. Cara chato, mano. Pelo amor de Deus. Agora a gente vem pra cá. Sai. Tem coisa aqui, né? Tem. Bom, vamos lá. Aqui. Aqui é aquele rolê que eu falei pra vocês. É só quebrar... Cortar os... Os tentáculos. Pronto. Ô carão. Tocar assim. Ele cai rapidão. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Pira o da mão. Beleza. O próximo... É o Elefante. E aí a gente já vai pro boss dessa... Ah, vai passar um pouquinho do... Do time normal. Tem problema, não. Aí a gente pega isso aqui. Eu não lembro se é... Se dá pra... Dá pra ir por cima, mas eu não lembro se é esse. Ou se é o... O outro. Mas vamos lá. Se eu não tô muito doido... Poxa. Aí, vai cair. Acabou. Nossa, que mamão. Beleza. Não vou nem discutir. Esse chefe, eu morria pra ele muito, muito, muito mesmo. Ele é muito fácil de perder pra ele. Se eu não usei os... Os sub-tanks, eu vou usar agora. Eita. Caramba. Ô, infeliz. Nossa, eu preciso... Ah, não. Pera. Acabou. Eu não vi que eu troquei o poder sem querer. Mas tá aí. Derrotado. Então, o próximo chefe é o Sigma, que são três batalhas. E eu espero que eu não perca pra ele, que nem eu já perdi um monte de vez. Eu fui fazer uma gameplay ano passado, só eu. Por diversão. E eu perdi no Sigma. Então, eu não duvido de mais nada. Mas, se você não é inscrito, se inscreve aí. Já deixa o seu gostei. Comenta o que você está achando dessa série. Quais outros jogos você quer ver aqui. Se você quer ver Saga Zero. Quer ver Mega Man X ainda mais. Porque, confesso pra vocês, que eu só joguei até o X3. O X4, pra mim, é lenda. Eu peguei pra jogar ele em off uma vez. Mas eu achei ele muito difícil. Porque eu nunca joguei. Beleza. Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.